Quem é da sua cor, bitch? A CIDADE NO BRASIL Quem é da sua cor, bitch? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau 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 Everybody 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 Let us go 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí